Esse negócio da... Acho que todo mundo que entra na faculdade faz faculdade. Principalmente até quem se dedica muito, né? Porque quem se dedica muito também tá ali já na expectativa de que eu estou fazendo a minha parte aqui dentro da faculdade e quando eu formar vai ser assim, não. Tá tudo certo, vou ter resultado e tal, vou ficar rico, vou ter... Não, e assim, eu fui o melhor da turma. Ninguém sabe que você foi o melhor da turma. Ninguém tá nem aí se você foi hábito. E não muda nada. Eu falo sempre isso, eu sempre discuto isso aqui. Às vezes a pessoa recentemente teve que... A gente teve que fazer um currículo por conta de uma questão do tribunal, né? E aí teve um modelo e você só ia alimentar as informações. E o pessoal alimentando o currículo assim, numa coisa assim, absurda. Como se imprimisse a plataforma lá, palestra, estágio e... Falei, gente, deixa eu falar um negócio. Isso aqui não adianta a pessoa ter cinquenta páginas de currículo e... Eu te coloco... Tá bom, massa, seu currículo realmente, você merece tudo que você galgou até agora. Mas eu quero saber o seguinte, resolva esse problema aqui pra mim. Exatamente. É isso que eu quero, né? Não sou eu, mas como qualquer empresa, enfim, profissional, você pode ter muito conteúdo, mas se você não tiver execução, ação, né? Atitude, habilidade... Relações interpessoais, né? Habilidades interpessoais de conversar, de comunicar. Não vai, você não vai resolver. Relações interpessoais, né? Se eu quiser fazer P tickets Para